Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que já foi realizada por diversos de vocês inscritos. O que realmente apareceu ao rei Saúl quando ele visitou a bruxa necromante de Endor, conforme encontramos ali no capítulo 28 do primeiro livro do profeta Samuel? Seria a alma do profeta ou alguma outra manifestação? E qual que é a perspectiva do historiador sobre este texto? É o que nós iremos compreender no vídeo de hoje. Então, primeiramente, em relação ao que realmente poderia ter aparecido ao rei Saúl ali no capítulo 28, Diferentes teólogos desenvolveram basicamente quatro distintas interpretações sobre este texto ao longo de nossa história, que foram elaboradas tanto por escritores cristãos como também por escritores judeus. A primeira interpretação seria que a necromante que se encontra ali em Endor realmente invocou Samuel, seja uma sombra do profeta ou ainda a alma dele. Esta perspectiva parece ser, inclusive, a própria concepção do autor do texto que escreveu ali o capítulo 28 do primeiro Samuel. E também, um outro detalhe interessante é que esta ideia também foi mantida por diversos judeus na Antiguidade, dentre principalmente a corrente dos fariseus. E até mesmo se nós observarmos, por exemplo, os escritos de Flávio Joséfo, ao mencionar esta mesma história no livro sexto de sua obra, Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo parece concordar com esta mesma opinião, que realmente era a sombra do profeta Samuel que ali apareceu a Saúl. E também, um outro detalhe interessante é que, semelhante perspectiva, é ainda adotada por grande parte do judaísmo rabínico, que considera que a alma de uma pessoa pode permanecer, inclusive, no purgatório por até um ano, sendo possível fazer contato com a alma dos mortos. Mas, lembrando, um detalhe que é realmente muito importante nesse caso, é que ela é uma prática que, para os judeus, é algo totalmente proibido pela Torá. Conforme nós encontramos, por exemplo, ali em Levítico, no capítulo 19, verso 31, assim como também no capítulo 20, verso 6, também o verso 27 do mesmo capítulo, e também Deuteronômio, no capítulo 18, verso 11. Então, apesar de ser uma parte do judaísmo que considera possível que isto realmente possa ocorrer, ser praticado, isto é algo totalmente proibido pela religião judaica. Agora, a segunda interpretação que foi desenvolvida mais particularmente em meios cristãos, que consideram que é impossível fazer qualquer contato com os mortos, é que esta seria uma intervenção do próprio Deus. Seria, então, um evento extraordinário, que deixou, inclusive, a feiticeira até mesmo assustada. Seria esta a razão de ela ter dado aquele grito bastante medonho que nós encontramos ali no texto. E, desta forma, também, seria uma forma de explicar o porquê do oráculo de Samuel ter realmente se concretizado. Ainda uma terceira opinião, que é mais comumente encontrada em meios cristãos, é que a aparição seria uma obra do demônio. Por exemplo, se nós observarmos dentro do protestantismo, inclusive, o próprio Martinho Lutero entendia que esta aparição seria como o espectro do diabo. Mas também, apesar de esta ser uma interpretação mais comumente encontrada em meios protestantes de cristãos, ela também já foi mencionada, inclusive, em meios judaicos. E, ainda, uma quarta interpretação é que seria simplesmente pura charlatanice da mulher, e que ela teria feito tudo aquilo inventando apenas por puro medo do rei Saul, que, por fim, acabou acreditando. Então, basicamente, são estas quatro interpretações mais comuns que nós podemos encontrar tanto em meios cristãos quanto também em meios judaicos. Mas, agora que nós, então, compreendemos as perspectivas mais comuns entendidas comumente pelos teólogos, vamos à pergunta final. Qual é a perspectiva do historiador a respeito deste texto? Primeiro de tudo, quando nós observamos o texto de 1 Samuel, no capítulo 28, de fato, tudo indica que o próprio autor do texto realmente acreditava que o espírito ou uma sombra do profeta realmente havia aparecido ao rei Saul. E, além disto, também, outra questão bastante importante neste caso, é que a religião de Israel, ainda compartilhando diversas ideias religiosas e mágicas com seus vizinhos, realmente acreditava que isso era possível naquela época. Apesar de ser considerado, obviamente, como nós observamos, inclusive, dentro do livro do profeta Samuel, que isso era uma prática considerada totalmente proibida. Inclusive, o livro menciona que o próprio rei Saul teria ali expulsado todos os necromantes e feiticeiros de seu reino. Então, a primeira interpretação que nós observamos anteriormente seria, muito provavelmente, a interpretação mais histórica, que é realmente o profeta Samuel que ali apareceu conforme era a compreensão do autor deste texto, 1 Samuel, no capítulo 28. Ainda um outro ponto importante que o historiador observa, mas que encontrar uma resposta para esta questão é realmente algo muito mais complicado é determinar o nível de historicidade desta narrativa. Estes eventos narrados, ali no capítulo 28, realmente aconteceram em nosso passado? Eles são eventos históricos? É realmente difícil de responder a esta pergunta. O livro de Samuel contém, obviamente, diversas fontes e muitas delas provavelmente remontam aos inícios da monarquia. Mas o livro em si de Samuel foi mais provavelmente desenvolvido durante a reforma deuteronômica do rei Josias, que ocorreu ali no final do século VII antes da Era Comum. Isto é, alguns séculos de distância dos eventos que se encontram ali narrados. Com efeito, apesar de muitos fundos históricos plausíveis nós encontrarmos nesta narrativa, é realmente difícil determinar com segurança qual é o nível de historicidade do texto. Mas, mesmo assim, muitos historiadores tentam chegar a algum tipo de consenso em relação a isto ou talvez algum tipo de hipótese plausível que poderia ser elaborada. Então, o que é mais provável de uma perspectiva plausível no meio histórico é que realmente este texto que nós encontramos ali no capítulo 28 seria talvez uma mescla entre fatos históricos do passado mesclados com ficção. Então, isto é, se realmente houve um saúde histórico, que também é uma coisa difícil de determinar, e se ele realmente consultou os mortos por intermédio de alguma necromante, Este evento pode ser explicado, por exemplo, através da sugestionabilidade de grupo daquela cultura no qual ele estava ali inserido, não significando necessariamente que a consulta aos mortos seja algo possível de ser realizado. Os antigos israelitas acreditavam nisso e eles estavam imersos em uma cultura que acreditava também nesta possibilidade, apesar de ser considerado como algo proibido. Além disto, também um outro detalhe histórico, se nós compararmos a ideia da bruxa de Endor com vários outros oráculos do passado, é possível inclusive levantar a hipótese que ela teria talvez utilizado de um talismã ou ainda de um poço mágico para realizar este feito. E também, se a bruxa era realmente sincera, se ela realmente acreditava nessas ideias também, não era necessariamente uma charlatã que desacreditava de seu próprio trabalho, é possível também conceber a ideia de que realmente estes fundos históricos destes eventos realmente aconteceram na história. Mas que muito provavelmente, após os séculos de transmissão oral deste texto, e também após ele ser desenvolvido por escrito, muito provavelmente o autor final também fez um colorido a mais neste texto, permitindo assim que a bruxa de Endor tivesse realmente realizado uma profecia, conforme nós encontramos em outras partes do livro de Samuel, que enfatizaria que o rei Saul já havia sido substituído. Então é o que é mais provável de ser uma explicação plausível de uma perspectiva histórica. Com isto, eu espero assim ter respondido a pergunta que foi enviada já por muitos de vocês aqui no canal, e se ainda restou alguma dúvida a respeito deste assunto, além de diversos outros assuntos, podem escrever as suas dúvidas logo aqui embaixo do vídeo, nos comentários aqui do YouTube. Convido também a deixarem o like aqui no vídeo, para poderem ajudar o canal a crescer e se desenvolver a cada vez mais, e também conhecerem a lojinha do professor, bem como o Apoia-se. Ambos links logo aqui abaixo do vídeo. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo aqui no canal, e nos vemos muito em breve no próximo estudo aqui do canal. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo aqui no canal. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo no canal.